Vamos para a luta, Leonardo Show Verdade, por enquanto Só grandes combates, essa quarta luta de nove que teremos essa noite Combate entre Leonardo Tornado Show e Marco Júnior Marco Júnior já começando Uma joelhada ovadora, tentou ali a guilhotina em pé Leonardo Show conseguiu botar para baixo Escapou, fez uma saída, saiu bem o Leonardo Leonardo, saiu bastante, saiu bem Leonardo Show aí para quem está ligando agora, está por cima Atleta aí com short preto e luvas azuis Marco Júnior Fechando a guarda, fazendo aquele trabalho mais justo Isso aí, Marco Júnior tentando aí fazer uma guarda Vamos ver se o Marco Júnior tem uma guarda efetiva Aí começa a dar indício de que ele vai querer tentar escalar a guarda Buscando ali, só esperando a brecha, o Marcos Tentando criar ali a distância O Leo Show ali, conseguindo se manter por cima, boas mãos por cima Conseguiu passar Foi na meia guarda, uma das melhores posições para ficar por cima Já está envolvendo o braço ali por baixo O Leonardo É, o Marco Júnior consegue agora ali botar as costas na grade Mas o Leo já vai para as costas E sentiu a mão, sentiu a mão o Marcos Leo batendo bastante Tem que ter só cuidado para não bater na nuca, né? É Boa joelhada aí do Leo Leo batendo bastante, o Marcos sentindo Tenta retornar e voltamos com a luta em pé Chute rodado Muito forte aí do Marcos Muito forte Já aplicou dois rodados desse, né? Na luta Dá para ver que é especialidade, né? A luta também já está começando a esquentar mais um pouco, né? Leonardo achando a distância aí Buscando a luta Marco Júnior andando para trás É, o Marco Júnior sentiu bastante aquela mão ali Esse Leonardo tem uma envergadura boa, né? Envergadura boa, atleta comprido, né? Boas mãos agora ali na cintura Leonardo, assim como o Jorge Marreta Um atleta que sabe usar bem os jebs, né? Marca aí registrada da... Da old school, né? Da old school, exatamente O Fabiano Jacarezinho Bom chute, hein? Olha, cara Terceiro rodado É, realmente Com bastante velocidade e muita potência nesses golpes É, o overhand agora do Marco Júnior Pensou aí o chute fintado Leonardo defendeu bem Batendo bastante Parece que o Marcos está sentindo Tentando sobreviver como pode aí o Marcos Bateu, bateu Final de luta, Leonardo, showa! Consegue uma bela vitória Nocaute técnico aí pra Leonardo showa Conseguiu capitalizar no momento A gente vê aí o replay Um bom overhand aí do Marco Júnior Tentou o chute fintado Vamos ver Aí deu... Tentou o chute rodado ali Tentou um bandal ali do... Parece que caiu de cabeça, né, Leonardo? Caiu... Perdeu um pouco... Desequilibrou, né? Parece que ali quando ele bateu a cabeça ali na lona, né? Perdeu um pouco o sentido da luta É... Eu quero ver o lance até o juiz interromper Ó... A gente vê aí que ele bate forte a cabeça, né? Mas aquela coisa Apesar de ele ter batido a nuca Foi um movimento Que não foi o atleta que bateu na nuca dele Então... É um movimento legal E a gente vê aí no replay A gente consegue ver Aparentemente não... E em nome de 011 MMA Team Vamos ao anúncio do vencedor Do quarto combate do evento Jogou limpo E aos 3 minutos e 11 segundos Do segundo round Por nocaute técnico O vencedor Leonardo O Xoa Caiu com a cabeça Acusou Tá falando que foi golpeado na nuca